O mapa do elevador, maluco, 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 vou demorando, vai demorando, então galera, que duro é essa cara, essa coisa, a loboca, o meu tio está jogando o play, Playstation 4, isso não existe, tem Playstation 4, E aí eu não gostei que eu mexo nele do Playstation 4 Eu gosto do Playstation, eu jogo toda vez escondido Ai meu doido saiu O que é isso? Tem um monte de nube aqui Eles vão ficar vindo aqui Obrigado espertinho Eu vou ficar vindo aqui Não, 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 não Eu vou ficar vindo aqui Eu vou ficar vindo aqui De novo, mais uma TV Não, 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 não deixa não Então, esse foi o vídeo de hoje em Tuxa de Lua Deixa eu gostei aqui no sininho, se não gostei ainda não é mosquito Se esquiva e ativar o sininho ajuda muito a gente Então foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado muito